Olá, boa noite, meus queridos, minhas queridas, vocês que acompanham o programa Fala Mulher. Mais um episódio está começando agora e eu já quero agradecer por você estar conectado conosco, porque vamos falar de um tema muito, 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 muito importante hoje, que é uma mulher vai dar aqui o seu depoimento, porque ela venceu, gente, o câncer de mama. E o tema que nós escolhemos é uma nova mulher após vencer o câncer de mama. Para enriquecer essa conversa, nós convidamos a Mary Magoga, ela é mentora empresarial, especialista em liderança, em gestão comportamental, tem um currículo, assim, muito, muito amplo, tá? Inclusive, ela também é treinadora de inteligência emocional, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, porque eu conheci a nossa convidada, porque nós fizemos juntos um treinamento de inteligência emocional, tá? E ela tem uma vasta experiência já trabalhando aí as questões comportamentais com as pessoas. Então, eu quero convidar agora a Mary Magoga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Maravilhosa noite! Tudo bem? Que honra estar aqui com vocês. Jo, primeiramente, gratidão pelo convite, me sinto muito honrada em poder estar aqui, falar aqui para o teu público de algo que realmente aí foi impactante na minha vida. Muito, eu imagino, Mary, muito, muito impactante. E, assim, você vai conhecer um pouquinho agora também sobre esse programa, que o nosso intuito é justamente levar conteúdo para as mulheres, é através de depoimentos aqui, de histórias, impactar a vida de outras mulheres, porque talvez o problema que muitas, ou o desafio que muitas estejam enfrentando, seja algo que alguma mulher já tenha superado. Então, nada melhor do que a gente trazer essas experiências, essas dicas. E que desafio, hein, Mary? Esse desafio que você enfrentou. Mas, antes da gente começar a falar sobre isso, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, falasse um pouquinho mais, né, quem é a Mary, de onde você é, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais e entender por que você chegou até aqui, né? Quem é, de fato, essa mulher vencedora? É uma honra. Então, gente, a Jô colocou o que eu faço, né, mas, na verdade, quem sou eu? A minha identidade, eu sempre penso assim, a primeira coisa que vem para mim, sou filha amada de Deus. É, sou eu. Tenho 47 anos, sou casada há 25 anos, tenho dois filhos, que são os amores da minha vida, o Guilherme, de 21 anos, e o Fabrício, de 17 anos. Eu estou no interior de São Paulo, em Jundiaí, e conheci aqui em São Paulo a Jô, foi um grande presente, né, a gente se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, de estar contribuindo e transformando vidas. Eu trabalho com essa contribuição, com mentorias, treinamentos, há 10 anos, e venho de uma trajetória empresarial, né, onde a minha primeira formação foi em contabilidade, depois eu me formei em administração, e fui depois galgando essa área de pessoas, gestão de pessoas, e fiz aí diversos treinamentos, porque eu sou apaixonada pelo aprendizado, eu acredito que o aprendizado, ele nos liberta, né, o conhecimento, ele nos liberta, ele nos tira de algo que nos aprisiona, é a falta de conhecimento. Faz sentido isso para você também, Jô? Totalmente, é libertador. Concordo em gênero, número e grau. Não é? Então, Mari, eu concordo muito, né, por quê? Porque é como você mencionou aí, né, nós estamos em jornadas muito parecidas. Você, né, aí na sua região, na sua cidade, eu aqui na minha cidade, mas eu acredito que Deus, eu gosto muito dessa frase, ele não une pessoas, ele une propósitos. E não é por acaso, né, que nós estamos aqui hoje para falar de uma temática tão importante e que atinge diretamente as mulheres. Nós sabemos que os homens também podem ter o diagnóstico dessa doença do câncer de mama. Porém, a gente sabe que o índice maior é exatamente nas mulheres, né? E engraçado que é nenhuma parte, né, é uma parte no seio, né, que é uma parte, assim, que representa muito a femininidade. Então, eu estive fazendo uma pesquisa, Mari, antes da... Planejando aqui o nosso bate-papo e observei a questão dos índices, né, o quanto é alarmante esses índices que estão relacionados a essa doença. Eu fiquei impressionada, porque no Brasil, o segundo câncer que mais mata é o câncer de mama. E ele tem uma estatística aí pelo Inca, Instituto Nacional de Câncer, que ele diz que 10,5% é o índice do câncer de mama no Brasil, né, ocupando aí o segundo lugar, infelizmente, no ranking dessa doença. E o Inca também, ele traz um dado, em 2022, um dado que foi 43,74% de casos para cada 100 mil mulheres. Então, o que é que a gente percebe? Mesmo com tanta prevenção, né, com tanto incentivo aí nessas campanhas, inclusive eu quero deixar claro que esse programa também, ele tem trazido o espaço para todas essas campanhas. Em setembro, a gente falou do setembro amarelo. E hoje, né, nós queremos também ressaltar a importância da campanha Outubro Rosa, que foi uma campanha, foi ou não é uma campanha, exatamente para trazer essa conscientização, trazer a importância da prevenção, porque o que é que os estudos dizem? Que o câncer de mama é um câncer que pode ter cura. E quanto antes você identificar, quanto mais cedo você diagnosticar essa doença e fazer um tratamento, há sim possibilidades de cura, tá? E não estou falando por acaso, estou trazendo uma pessoa que já vivenciou essa experiência e que está aqui para nos contar. A gente sabe que cada caso é um caso, tá? Mas que são vários fatores que influenciam tanto para a cura como para o diagnóstico dessa doença. Mas nós precisamos nos inspirar, né? Nós precisamos olhar, enxergar aquela luz no fim do túnel e também aprender. Então, Mari, eu estou assim muito feliz, quero também agradecer de você ter aceitado esse convite. A Laura Bamberg é minha parceira aqui no programa, ela é apresentadora também. Hoje ela não está aqui para participar desse momento, mas em nome também da JR Produtora, quero agradecer imensamente a sua participação no programa. E aí eu já quero que você comece falando para nós como foi e quando foi o diagnóstico dessa doença do câncer de mama. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi para você? Não sei também quais os sentimentos que vêm para você ao relembrar esse momento que eu acredito que tenha sido de muito impacto, mas começa contando para a gente como é que foi essa experiência do iniciozinho de tudo. Jô, eu sempre fiz exames, acompanhamento, exames de rotina, porque eu tive a minha avó por parte de mãe e a minha tia também, manda a minha mãe com câncer de mama. Então, a partir dos 30 anos, hoje eu tenho 47, eu fazia a mamografia. E foi assim, bem meio à pandemia. Mesmo com a pandemia, eu fui lá e marquei o meu check-out. É isso que a Jô trouxe, a importância de um diagnóstico prévio, a importância de a gente acompanhar, de a gente estar sempre fazendo os exames, porque quanto antes você é diagnosticada, mais fácil o tratamento, menos agressivo, o tratamento, e o processo de cura também, ele tem um índice maior nesse processo de cura. Então, eu descobri bem precoce, graças a Deus. Então, tem gente que fala, Mery, você estava sentindo alguma coisa? Nada. A gente não sente nada. Eu não tinha nada. Eu simplesmente marquei o meu check-up. E num exame ali, de rotina mesmo, eu descobri. E se fosse ver o caos que estava ali de pandemia, eu poderia não ter feito o check-up daquele ano. Mas não, tudo parado, fechado, eu fiquei, falei, não, eu preciso fazer, passar com o médico e fazer os meus exames, que eu não fiz ainda. que eu estava fazendo um ano ali. E aí, foi assim, dessa maneira que eu fui diagnosticada. Então, quando eu fiz o exame, eu já senti que é algo estranho. Porque, tipo, a gente vai precisar fazer o exame. Teve um probleminha aqui no teu exame, a gente vai precisar refazer. Eu já senti, tipo, tem alguma coisa estranha nisso, né? Só que eu optei na hora, eu pensei assim, bom, não vou sofrer com antecedência. Eu tinha muito trabalho, viagem, treinamento. E eu falei assim, eu vou viver um dia de cada vez. Então, desde o início, eu coloquei assim pra mim, sabe, Jô? Ó, vou viver um dia de cada vez. Eu achava, assim, que tinha algo estranho com o meu exame. Pela atenção, pelo jeito que, sabe, eles me ligaram, eles pediram pra me retornar lá. Isso não é comum, né? Um tratamento assim. E eu tinha já toda essa vivência da minha família de ter o câncer de mama. Então, já vinha acompanhando. Mas o que fica o dia aprendizado? A gente não precisa ter esse desafio dentro da nossa família. O que me parece que eu vejo hoje, por que é um índice tão alto também? Porque parece que o sentimento que me dá é que as mulheres acham assim comigo não vai acontecer. Isso. E... Ah, não, não tô sentindo nada. Ah, não tem nada. E aí que a gente negligencia esse autocuidado. A gente precisa se cuidar. e nesse meio aí eu conheci tantas pessoas que às vezes descobriu um nível assim muito avançado e daí foi um tratamento muito agressivo, né, Ju? Sim, eu entendo perfeitamente. Então, Mari, o que me chamou a atenção na sua fala foi justamente você buscar fazer os seus exames, o seu check-up em meio à pandemia. Um momento em que muitas pessoas estavam paralisadas e que talvez não tenham tido essa atitude que você teve. Muitas mulheres podem ter morrido por conta disso. Porque deixou de fazer o seu check-up na época da pandemia. Então, assim, os desafios eles vão chegar. como chegam para mim, como chega para você que está aí em casa, que está nos assistindo, como chegou para a Mary. Mas o que eu quero chamar a atenção é a importância do seu posicionamento diante do desafio. Nesse primeira fala da Mari, a gente já percebe o quê? Uma atitude diferenciada de enfrentamento, né, enfrentamento de um desafio que já estava acontecendo, que todos nós somos afetados pela pandemia e, no entanto, ela não deixou de fazer o que precisava ser feito. Então, para e pense um pouquinho, né, o que é que você precisa fazer e que não tem feito, tem deixado para amanhã, tem deixado para depois. Essa reflexão não deixe só com você. Faça essa pergunta também para a sua mãe, para a sua irmã, para a sua vizinha, para a sua amiga, porque isso pode salvar a sua vida, isso pode salvar a vida de outra pessoa. Então, parabéns, Maiane. Fala que a gente tem o poder da decisão, né, Jô, que é o grande poder que Deus nos deu. A gente pode, a todo momento, todo dia, estar decidindo o que eu quero para a minha vida, né? Então, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, do que a gente precisa, fazer o que precisa ser feito, né? Fala assim, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa, né? Sim, sim. Então, primeiro, eu preciso responsabilizar para a minha saúde, né? Eu tenho que ser a pessoa que mais cuida da minha saúde. Perfeito. E a segunda coisa que me chamou também a atenção na sua fala é que você já sabia que tinha uma predisposição genética, vamos falar assim, mas isso também não é o caso de você imaginar porque a minha mãe teve, a minha irmã teve, a minha avó teve, você já internalizar isso dizendo, ah, eu também vou ter, porque muitas vezes a gente acaba atraindo também, né? Essa questão. A gente sabe que pela ciência existe sim uma probabilidade, mas é uma probabilidade, uma coisa que envolve muitos aspectos. E aí, Meire, eu quero até deixar uma contribuição, eu faço um acompanhamento com um fisiologista, ele até vem aqui para o programa também, ainda vai ter o momento dele dar essa contribuição, ele é fisioterapeuta, fisiologista e naturopata. E eu fiz uma consulta com ele, eu achei interessante, né? Porque eu tenho uma predisposição também a algumas doenças da família, e ele falou para mim assim, Josana, veja só, 25% nós atribuímos a uma predisposição genética, 75% são os outros fatores. Aí entra a questão da alimentação, aí entra a questão da atividade física, aí entra a questão da qualidade de vida, de como você está fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões. Nossa, quando ele me falou isso, Meire, caiu assim uma ficha gigante, eu, meu Deus, as nossas escolhas, né? Então, assim, parabéns por você ter tomado a decisão de fazer o seu exame, o seu check-up, e diagnosticar precocemente. Então, eu acredito que já fica o primeiro aprendizado para você que está nos assistindo, tá? Fazer o seu check-up é importante, não só para o câncer de mama, mas para outras doenças também, tá? E o segundo aprendizado é, tá? Olhar para você. Se você não olhar para você, se você não tomar essa decisão, né, Mari? Quem vai tomar? A gente tem que ser responsável, né? Nós precisamos ser responsáveis pelo nosso sucesso, pelo que a gente quer. Show, show. Meri, dando continuidade, fala para nós, né, os recursos que você usou, né, para se equilibrar diante dessa situação e para vencer esse desafio. Olha só, quando a gente recebe uma notícia dessa, né, é um choque, né? Porque eu acho que todo mundo, mesmo que você não queira, as pessoas à sua volta já associa, é muito forte a palavra câncer, né? Então, associa o câncer ao fim, à morte, a término, né? A incapacidade, a invalidade. Então, são muitas coisas negativas as coisas. E quando eu estava na entrada desse diagnóstico mesmo, que eles pediram para refazer o exame e depois, daí eles me falaram, olha, Mary, tem um tumor, mas a gente não sabe se é maligno ainda ou não. Então, eu fui um tempo ali digerindo isso, né? E eu pensei, tá, e se for? É, e se for? Vai adiantar? Eu vou esperar, o que não faz sentido para mim? Eu fui muito racional, sabe? Nessa hora, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que para mim, a minha maior força é espiritualidade. então eu pensei e eu já coloquei ali na minha cabeça assim, olha, Deus não erra. Entendeu? Eu não acredito que Deus erra. Então, minha amada, você que está me ouvindo, Deus não errou comigo e Ele não errou com você. Deus não erra. Só que Deus deu para nós, lá em Gênesis 1, 26, quando Ele fez o homem, Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder dessa escolha. Então, eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas e fazer o que precisa ser feito. Só que eu penso que tudo tem um propósito. Então, eu não questionei o porquê. Por que eu? Mais uma agora, da família, não, mas eu entendi. Eu falei, se Deus não erra, está tudo certo. Senhor, só me mostra para quê? O que eu posso fazer com isso? No que o mundo pode ser melhor com isso? Por que esse desafio vai me ajudar para quê? E uma coisa eu posso garantir, ninguém quer ter câncer, mas a gente não sai igual. Então, eu comecei, eu fui buscar os tratamentos que tinha, eu fui querer entender mais, de como, né, como que eu poderia tratar, o que que tinha disponível. Eu fui pesquisar. Então, eu passei, o primeiro médico que eu fui, ele me deu um diagnóstico e o tratamento, mas eu não senti aquilo no meu coração. Olha só que coisa, né? Ele me passou para fazer terapia e eu fui buscar outros diagnósticos para entender qual era a melhor maneira que eu poderia passar por tudo isso. Aí, Jô, eu passei com um médico que ele me falou que existe, né, um exame que você faz se você sabe qual é a eficiência do tratamento do tumor. Eu falei, muito interessante isso, quero conhecer, saber mais. Então, a princípio, todos falaram para mim, você precisa tirar. E daí, eu já marquei a cirurgia e fiz a cirurgia e retirei, só que depois vem o tratamento, né? E quando eu retirei, na minha mentalidade, assim, eu retirei, eu não tenho mais. Eu já comemorei, eu já celebrei a cura. Eu falei, eu não tenho, se não tinha um nódulo ali e eu tirei, eu não tenho mais. Eu já tirei fora. Já não tenho mais, isso não está mais no mim, não me pertence. Eu acredito que o fato da gente trabalhar tanto com desenvolvimento, né, a gente começa a encarar as coisas de uma outra forma, sempre vendo ali um aprendizado, né, sempre buscando ali o que eu aprendo, o que tem de positivo nisso. A gente não foca cadernos negativo. Então, eu pensei, eu tirei. E Deus está no controle, Deus não é. E fui buscar esse conhecimento. Daí, eu descobri um exame que se chama um Cotaip DX. Gente, anotem isso, é muito importante. Por quê? Como eu descobri o tumor numa fase inicial, e eu fui fazer esse exame, esse exame, infelizmente, ele ainda tem disponível no Brasil. Mas tem laboratórios que eles fazem esse intercâmbio, sabe, que eles escolhem, mandam, o resultado. E quando eu fiz esse exame, que o médico tinha me passado um tratamento com oito sessões de quimioterapia, o exame veio e eu não precisava fazer nenhuma sessão. Uau! nenhuma, gente. Mas isso porque, mais uma vez, a nossa autoresponsabilidade existe, para tudo na vida, existem vários tipos de tratamento. E a gente precisa buscar, buscar novas opiniões, né? Sim. Então, eu também busquei mudar a minha alimentação, olhar mais para mim, sabe, me responsabilizar mais por uma alimentação saudável, por fazer atividade física. Como eu disse, ninguém quer passar por isso, mas a gente não está igual. Então, muita coisa mudou dentro de mim, sabe? E aquela coisa, sabe assim, a doença me curou. Então, é coisas, você não está vendo e, de repente, você começa a enxergar para, como é isso? Quanto que eu estou, que tempo que eu estou se dedicando para mim? Uau! como que eu estou cuidando dessa máquina, a gente tem uma máquina perfeita que Deus deu, só que eu estou negligenciando, será que eu estou alimentando essa máquina de forma correta? Então, eu acho que eu estava muito voltada a trabalho e foi o momento, Jô, de repensar e trazer um equilíbrio massa ali para a minha vida. Entendeu? Não porque eu estava pensando na morte, não era isso. Eu não pensava nisso, mas eu pensava assim, tá bom, qual é a história que eu quero contar quando eu chegar aos 80 anos? Sim. Como que eu quero chegar lá? No meu estado físico, emocional, mental, né? O que que eu quero ter vivido? Então, hoje, as decisões que eu tomo hoje vai me levar a essa história que eu quero contar. Isso. Então, eu tenho que me responsabilizar por isso, né? Qual é o legado que eu quero deixar? Como que eu quero passar por cada quadro, cada desafio, né? Então, eu falei assim, olha, eu quero buscar aqui alternativas para que eu passe por esse processo como se eu estivesse cuidando, curando uma gripe, sabe? Sim. Então, eu fui cuidar das minhas vitaminas, da minha alimentação, né? De ter ali a minha atividade física e eu passei pelo processo muito bem. Muito bem no sentido assim, eu não deixei de trabalhar, não deixei de atender os meus clientes. Pelo contrário, eu me senti mais fortalecida, né? parece que uma força sobrenatural assim, sabe? Que surgiu assim de dentro de mim e eu falava assim, olha só, eu posso fazer muito melhor. Eu não estou utilizando todos os meus recursos, entendeu? Então, é como se isso tivesse sido um despertar para uma nova versão, para uma nova mulher, sabe? para eu assumir ainda mais essa responsabilidade da minha vida de quem eu quero ser. Porque muitas vezes a gente quer ter um resultado, a gente admira algo, mas a gente não está agindo com congruência com aquilo. Não está se responsabilizando com o que você realmente quer. Então, eu deixo essa pergunta aí para vocês também, refletindo isso. Quais são as histórias que você vai querer contar quando você chegar lá aos seus 80 anos? Daqui para frente, que história que você quer contar? Como que você quer chegar lá? O seu estado físico, emocional, espírita, profissional? Por que vai ser valido a pena a vida? Sim. Uau, viu, Mari? Sim, eu estou assim, fortemente impactada aí com sua fala, né? Que foi assim, de uma iluminação, de uma luz incrível e que de fato faz muita diferença quando nós buscamos essa preparação emocional, espiritual, faz muita diferença. Essa frase que você mencionou aí, Deus não erra, eu assino embaixo, né? E é como se você... E todos os dias eu falava isso para mim, sabe? Todos os dias eu falava que está tudo certo, Deus não erra. E se eu sou filha amada de Deus, ele só tem o melhor para mim, mesmo que eu não entenda. Amadas, Deus tem o melhor para cada um de nós. A gente pode estar passando por um desafio que você não tem talvez a sabedoria para entender aquele momento, mas Deus não erra. E se eu acredito fielmente que Deus não erra, não tem como me entristecer. Sabe? Teve pessoas que vêm me visitar e falavam assim, ai, Mery, não está tudo bem. Eu falava, não, está tudo bem, está tudo ótimo, Deus não erra. Isso. Tem um propósito em tudo, em tudo tem um propósito de Deus. E muitas vezes, Mery, a gente não sabe a força que tem, né, dentro de nós. Você mencionou aí, né, que ficou surpreendida até com essa força, esse renascimento, na verdade, que vem de dentro. E é isso que a gente precisa acreditar. Todos nós temos esses recursos aí, mas eles precisam ser acionados, né, e não esperar somente viver um desafio, uma situação dessa, mas, como você disse, todos os dias você se conectar com Deus, se conectar com você, se conectar com sua história e viver, né, resumidamente viver. Mery, eu não sei se talvez as pessoas tenham ficado também com mais alguma dúvida, em relação ao tratamento, né, propriamente dito, como você fez, né, você mencionou que fez a cirurgia, retirou o tumor, não fez a quimioterapia, né, inclusive já falou também de mudança de hábitos alimentares e tudo mais, mas você fez mais algum outro tipo de tratamento, radioterapia, alguma coisa a mais? Eu tinha uma opção de, o médico me deu a opção de tirar totalmente a mama, né, ou tirar o quadrante, daí eu optei de tirar o quadrante, ele falou que o resultado, que antigamente eles viam até uma diferença, mas às vezes falavam que o resultado é o mesmo, e daí depois eu fiz as sessões de radioterapia, que é como se você fosse imunizar aquele campo de tecido para não voltar, né. Eu fiz essas sessões de radioterapia e paralelo, eu fiz ozônio terapia, porque o ozônio hoje, ele é um tratamento natural que aumenta a sua imunidade. Então, ali, os sintomas da radioterapia, eu não senti, porque eu fazia ozônio terapia e fazia um tratamento de detox, né, porque são toxinas no corpo da gente, né, e hoje você toma também um medicamento que é para controlar os hormônios, porque eles falam que é um distúrbio hormonal que teve, né, dessa célula que desenvolveu. Então, eu tenho um acompanhamento por cinco anos. Então, eu já vou aí para dois anos e meio nesse acompanhamento, né, mas como eu falei, desde o dia que eu fiz a cirurgia, eu já celebrei a cura, né, eu já celebrei, falei, não tenho mais, eu tirei e agora fui curada, né. Então, eu fiz a cirurgia tanto no seio como nas axilas para também checar os linfomos, né, e graças a Deus não deu nada e continuo ali acompanhando, que é a rotina, né, na verdade, todo mundo deve acompanhar e às vezes a gente fala assim, ah, não, quem teve a doença tem que acompanhar, mas todos nós precisamos ter e esse acompanhamento, esse cuidado, esse autocuidado, né. No meu caso, gente, era tão pequeno que não dava para diagnosticar com o autoexame. Então, às vezes, a gente faz o autoexame, é importante fazer o autoexame? É, mas eu diagnostiquei tão precoce que no autoexame eu não consegui perceber e nem a médica. Sim. Que era bem pequeno mesmo. Então, por isso que é importante a gente buscar estar fazendo, né, uma ultrassom, uma mamografia que realmente você vai diagnosticar. E daí, eu fiz essas sessões de rádio e hoje eu tomo medicamento de controle hormonal também. Sim. Perfeito. Acho que você esclareceu bem aí sobre o tratamento, né, que até o tratamento a gente acaba escolhendo também, né, o caminho mais ou menos que seguir. Tem pessoas que não acreditam em algumas coisas e aí eu acho que você, como você mencionou, né, a gente também vai, tem que ouvir a nossa intuição e tem que ouvir também o que é que Deus está falando no nosso coração e seguir, né, e seguir. Muito bom, viu, Mari? Me fala a sua rotina, provavelmente, pelo que você mencionou aí, mudou, né, e aí eu queria entender também o que é que, o que é que mudou, Mery, depois desse tratamento, depois de você receber esse diagnóstico, né, o que é que mudou na sua rotina principalmente? O que é que você fazia antes? O que é que modificou? Olha só, eu passei a priorizar coisas que eu vi assim, olha, tem coisas que a gente tem como valor, que é importante, né, só que quando você vai vivenciar, você não está vivenciando aquele valor importante. Sim. Eu fiz uma, uma coisa que eu faço com os meus clientes, né, eu fiz comigo mesmo. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? tá, mas que é a mais importante, por exemplo, a família, a saúde, a espiritualidade, mas tá, no teu dia a dia, o que que está vindo primeiro, né? Sim. E muitas vezes estava vindo primeiro, não que não seja importante, é muito importante, eu amo o que eu faço, o meu trabalho, só que eu preciso estar bem para poder trabalhar, né, eu preciso ter saúde para poder trabalhar. E daí você começa a ver, olha só, é tão importante lá a minha família, mas que tempo de qualidade que eu estou tendo com ele? É tão importante a minha saúde, mas o quanto que eu estou cuidando dessa saúde? Então, passou a ser prioridade para mim. Hoje eu tenho um personal, gente, a minha vulnerabilidade, eu não posso fazer atividade física. Sim. Então, eu entendi, eu preciso ter um mentor, né, assim, como eu sou mentor empresarial, eu falei assim, que é a minha vulnerabilidade, eu preciso ter um mentor nessa área, porque ele está lá me esperando, ele está lá me esperando, então eu vou, e eu faço o que ele fala para me fazer, ele me acompanha. Hoje eu tenho uma nutricionista, e foi muito interessante, porque assim, a minha médica, falou assim, Mary, esse remédio de controle que eu tomo, é um remédio que eu falei para vocês, hormonal, né, então é um remédio que ele, geralmente as mulheres engordam muito quando eu tomo remédio, né, porque ele ativa, facilita muito mais, tal, mas é como você falou, você tem uma probabilidade ali, mas o que eu vou fazer com isso, né, então eu tenho que lutar contra isso, para manter, né, para falar assim, olha, eu não vou, não vou, e o que aconteceu, no primeiro ano, ao invés de eu engordar, eu emagreci 10 quilos, sim, porque eu falei, eu falei para a médica, assim, olha, isso não faz parte da história que eu quero contar, sim, e ela falou para mim, nossa, uau, adorei isso que você me falou, eu falei, se não faz parte da história que eu quero contar lá aos 80 anos, então eu vou passar com o nutricionista, eu vou ter um personal, para enquanto estiver tomando, e para, como vida mesmo, né, você acaba mudando aquilo, fazendo parte, então hoje a minha rotina mudou muito, sabe, de alimentação, que antes era livre demanda, na verdade, sabe, eu achava que eu podia tudo, porque eu não parava para pensar nessa questão das consequências que eu ia ter depois, com a alimentação, com a falta de atividade física, né, então hoje, as prioridades, né, elas mudaram, na verdade, eu acho que elas já existiam, mas eu não tinha tanta consciência, e o meu comportamento mudou, né, o meu comportamento mudou como um todo, eu achava que eu sabia dizer não, né, eu achava que eu sabia priorizar, mas, com a doença, eu aprendi a me posicionar de verdade, no que eu quero, né, eu aprendi a me posicionar até com os relacionamentos, olha só, o que realmente faz sentido para mim, né, então, gente, a gente acha que a gente é eterno, né, e quando você fala, olha, eu preciso viver o meu propósito, eu preciso viver e dar prioridade para aquilo que realmente faz sentido na minha vida. Uau, muito bom, show, show, show. Mari, e você acredita, né, tem algumas pessoas que falam que o câncer, ele está muito relacionado com o emocional, né, você acredita nisso, você acha que, porque assim, o nosso corpo realmente ele acumula muita coisa e o físico realmente é uma resposta, né, de algo, mas você acredita que tem realmente interferência para um diagnóstico desse, está relacionado com o emocional, com algum trauma, com alguma situação mal resolvida, enfim. Eu acho que, de uma certa forma, sim, eu já refleti muito sobre isso, só que, o que eu vejo? Eu sou uma pessoa muito calma, e não sou, nunca sou uma pessoa de buscar, aflito, confusão, só que eu vejo que essa facilidade também, né, e eu falei para vocês que a minha avó teve, e a minha avó, ela sempre foi um exemplo muito grande para mim, uma pessoa que, assim, sabe, que eu admirei muito, que eu admiro muito, né, ela faleceu, mas que eu tinha, assim, como um exemplo de vida, sabe, assim, então, eu acho que devido a essa admiração tão grande, é como se, inconscientemente, eu fizesse ser minha avó. Eu, eu, eu não sei, sabe, assim, é uma coisa que, eu não tenho uma certeza, né, mas, é que, eu vejo, assim, as coisas que ela passou, né, então, como ela teve ali o câncer, eu falei, sabe que, inconscientemente, eu, 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 amei tanto, né, amo tanto, que, até isso, né, eu queria ser igual a minha avó, minha avó era professora, e hoje eu trabalho com, com ensino, então, a gente tem muitas coisas ali parecidas, ela era de muito, muito amiga, uma pessoa muito espiritual, né, e, e eu sempre admirei demais a minha avó, então, eu acho que, que pode ser, não tem nada cientificamente ali, ali comprovado, né, eu acho que tem tantos mistérios ainda em relação a isso, tem, tem alguns estudos, mas, cientificamente, acho que não, eles não comprovam isso, sabe, que tem essa, essa ligação aí, mas eu acho que pode ter alguma coisa relacionada, sim, e, mas o que eu penso mesmo, assim, que, tudo tem um propósito, né, o que eu acredito realmente é isso, que tudo tem um propósito, e Deus, ele está preocupado, é, com a nossa alma, com o nosso coração, né, então, o caminho que a gente tem que seguir, que a gente tem que traçar, para aquele propósito, como eu falei, para quê? Para que isso, né, e que a gente não sai igual nessa experiência, eu penso que tem um propósito, porque, gente, o sofrimento, ele é um romper da alma para caber mais de Deus, então, é como se você estivesse com uma película, daí você está passando por aquele desafio, você rompe aquilo, porque precisa caber mais de Deus ali no teu coração, então, eu acho que eu precisava colocar mais Deus na minha vida, né, não que, que não tivesse, mas é um romper para um próximo nível de intimidade, e eu acho que é isso que Deus está preocupado por cada um de nós também. Interessante. E a sua avó, ela ainda está, ainda está viva, ainda, ou ela, ela venceu também o câncer? Infelizmente, ela faleceu, porque, até estava conversando com a minha médica, né, a minha avó, ela teve há 20 anos atrás. Sim. E, e hoje, a ciência evoluiu muito, né, e a médica falou assim, hoje, o, 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 o tratamento, o tipo de medicamento, né, de suporte que tem, né, é totalmente diferente, antes era muito forte, a pessoa fazia uma sessão de rádio, de químio, por exemplo, a minha avó, ela fazia rádio na carne viva, eu não passei por isso, eu já tive outro de tratamento, né, então, eu acho assim, que hoje os tratamentos são muito mais assertivos, a gente também consegue, é, mais precocemente, devido ao nível de tecnologia que a gente tem, e de estudo, sabe, então eu penso assim, infelizmente, a minha avó não sobreviveu ao câncer, ela foi assim, uma, uma guerreira, ela chegou até, né, a, a ter uma alta, mas depois acabou voltando, mas como eu falei, era tudo muito precoce, e outra, a gente tem muito mais possibilidades, de cura, né, existe vida após câncer, então, existe um tratamento, que se você se comprometer, você cuidar, né, se você diagnosticar com precoce, você está, está sempre ali, acompanhando, fazer a sua parte, já deu certo. É, eu, eu tive também uma experiência, é, uma negativa e uma positiva na minha família também, Miri, é, e assim, uma delas foi uma situação assim, bem, bem crítica, vamos dizer assim, porque eu perdi uma prima, jovem, com trinta e poucos anos, de câncer de mama, e era uma pessoa que, ela, ela tinha, uma vida, por exemplo, ela não bebia, ela não fumava, ela nem casada, ela era, ela não chegou nem a constituir família, sabe, e foi uma coisa assim, que chamou muita atenção assim, na família, e a gente sofreu muito, né, com essa perda, porque, é, tinha ainda uma, uma vida assim, né, mas é como você diz, né, Deus não erra, e, para superar essa dor assim, foi bem, é, bem impactante, mas, muito nessa linha, de buscar entender, coisas que talvez não estejam no nosso entendimento, mas ela descobriu tarde, tá, então, isso é um ponto que a gente está falando bastante aqui, nesse momento, né, quanto antes, é, descobrir melhor, e eu tive uma tia, também, que teve câncer de mama, porém, em uma época também, há muito tempo atrás, e ela teve que tirar a mama toda, e não reconstituiu essa mama, então, assim, isso, né, essa questão, eu acredito que tem afetado muito o psicológico dela, venceu a doença, venceu, né, mas foi a troco de, eu acredito, muito, vamos dizer assim, muito impacto, então, é como eu falei no início, né, cada caso é um caso, cada história é uma história, mas existem caminhos, né, Mery, que você pode percorrer para ir, é, buscando a prevenção, buscando, é, e fazer essas escolhas que venham, impactar positivamente, então, pode falar, hoje é direito da mulher, essa reconstrução, né, seja pelo SUS, seja pelo convênio, a mulher tem direito a fazer a reconstrução, quantas cirurgias forem necessárias, que ela, que ela achar que precisa, né, no meu caso, eu não quis fazer, então, eu tirei mesmo, uma boa parte, assim, o médico me encaminhou para o cirurgião plástico, eu fui entender como que funcionava, né, então, eu teria que colocar mesmo a prótese, para estar fazendo a reconstrução mamária, mas foi uma opção minha não fazer, entendi, por quê? Por que que eu optei em não fazer? Né, a princípio, quando eu descobri, eu até brinquei com isso, falei, gente, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, né, sim, ah, contando assim, para a família, qual é a boa? Falei, ganhei uma cirurgia plástica, eu falei, eu vou colocar uma prótese, uma prótese, eu falei, desse jeito, vem brincando, e aí é ruim, eu falei, ah, ruim é que eu estou com um tumor, vou ter que tirar, né, nossa, falei, mas aí está tudo certo, agora eu ganhei uma cirurgia plástica e tal, só que depois eu fui ver como que funcionava, como que era o tratamento, né, sim, e conversei com alguns amigos médicos também, ninguém falou para mim, Mary, não faça, né, de jeito nenhum, mas a radioterapia, ela pode vir a necrosar, né, e você tem que passar sempre por, estar fazendo também, a mamografia, que a gente sabe que é uma pressão das mamas, que dói, tudo, daí eu fiquei pensando o quê? Na saúde, e eu pensei assim, eu não sou uma mama, eu sou muito mais que isso, e eu não vou, eu não senti no meu coração, eu falei, eu não vou colocar uma prótese aqui, que vai até atrapalhar o meu tratamento, mas eu não estou falando que os médicos falaram isso, tá, gente, é uma concepção minha, tá, eu falei, vai ter um órgão estranho ali, e eu também não sou contra quem faz, eu acho que você tem que sentir no teu coração, o que você achar que você tem que fazer, se você se olha no espelho, se aquilo te atinge, no meu caso, não me atinge, no meu caso, eu penso assim, as minhas cicatrizes, as minhas marcas, mostram a minha vida, elas, elas definem quem eu sou, então, de jeito nenhum, não afetou o meu psicológico, se algum dia, eu achar que eu, eu, eu queria fazer, tudo bem, mas até hoje, eu não quis, então, eu pensei, gente, eu sou muito mais que isso, não vai ser uma cicatriz, ah, uma mama, eu falei, não me ator, entendeu, não me afetou o paciente, em relação a isso, eu prefiro não ter, né, e, eu acho que, simplesmente, o meu tratamento, mas, isso é uma opinião minha, né, mas, eu acho que quem sente, quem está, ah, não estou me sentindo bem, tem que fazer, quer fazer, faz. Sim, perfeito, poxa, que esclarecimento, viu, e, mais uma vez, tiro o chapéu para você, muito bom, muito bom mesmo. Mary, e qual foi o pior momento, assim, para você, durante essa experiência, né, o que é que, impactou mais você, o que é que foi mais desafiador, vamos dizer assim? Olha só, eu estava fazendo o tratamento, ali, forte, né, da fé, orando, firme, até, que, uma colega faleceu, você vai nesse meio, nesse percurso, conhecendo outras pessoas, sim, e daí, teve um dia, que eu falei assim, para o meu esposo, eu ia começar a fazer a radioterapia, e eu falei assim, ah, eu queria fazer uma viagem com a família, antes de começar a radioterapia, e fui passar uns quatro dias, assim, fora, e me desliguei totalmente, de celular, de tudo, quando eu voltei, uma moça que eu tinha conhecido, uma mulher, da minha idade, ela me chamou na internet, porque eu divulguei, perguntando o tratamento que eu estava fazendo, e todos os dias, gente, ela me mandava uma mensagem, inclusive, quando eu cheguei no hotel, eu postei, e depois eu não postei mais nada, e ela falou, ah, que lugar lindo, depois você me fala, indica para mim onde você está, tudo bem, não falamos mais, e daí, quando eu voltei, eu vi que ela tinha falecido, esse foi o pior momento para mim, porque, parecia assim, meu Deus, eu estou, que eu estava sendo, como se eu estivesse, sabe, meio que fantasiando, nossa, olha o que aconteceu, e ela, ela tinha o mesmo tipo de canter que eu, a gente estava, só que ela estava fazendo a quimioterapia, e eu não fiz, né, então, quando eu conheci, ela já estava fazendo a quimioterapia, porque foi o primeiro diagnóstico que o médico deu, e ela fez, e o que ficou de aprendizado, para mim, é assim, gente, sempre busque outras opiniões, busque entender, quais são os tipos de tratamento que tem, né, nunca é um tipo só, porque, na verdade, ela não faleceu pelo câncer, ela faleceu, porque o fígado dela, não aguentou o tratamento, então, então, provavelmente, ela tinha uma pré-disposição, de alguma patologia no fígado, né, que não foi identificado, e, com a quimioterapia, ela não resistiu, o fígado dela não resistiu, né, então, foi um momento muito triste para mim, muito triste, assim, eu fiquei muito abalada, quando eu vi que ela faleceu, a gente estava muito próxima, doeu muito em mim, e no momento, eu cheguei a pensar, por que não eu? Porque ela tem três filhos pequenininhos, né, bem pequenos mesmo, e os meus são grandes, mas eu entendi que Deus tinha um propósito, né, e Deus sabe de todas as coisas, Deus tinha um propósito, e mostrar para mim também, que estava fazendo um milagre na minha vida, né, e foi ela que poderia ter sido eu, né, e, então, esse foi o momento mais difícil para mim, mais desafiador, é você no caminho, as pessoas que você vai conhecendo, e que você vai vendo, e, às vezes, que não tem os mesmos resultados que você, me doeu muito isso. Imagino, imagino sim. Mari, a sua, nessa experiência que você vivenciou, né, você acredita que as suas formações a sua decisão de ser uma profissional que trabalha com comportamento humano, né, você também é coach, né, você é especialista aí em pessoas, em liderança, você acredita que essa, essas, essas suas formações, essa sua jornada, ela ajudou? como é que influenciou? Você acha que, como é que isso influenciou durante esse enfrentamento dessa experiência? Olha, Ju, para mim, eu acredito que fez total diferença, né, porque a maneira com que eu acordo, que eu, que eu encaro a vida, que eu vivo o meu propósito, né, então, o simples fato que eu já tenho uma rotina de acordar, de fazer oração, de já agradecer pela vida, agradecer pelos desafios, por cada aprendizado, então, essa mentalidade e estar próximo de pessoas, assim, né, do meu convívio também, fez total diferença, então, eu não tinha brecha para um desânimo, para uma tristeza, sabe, coisa, pensamento, sentimento, comportamento, então, meu pensamento sempre foi muito de gratidão, muito otimista, né, sempre acreditando muito e contribuindo muito também, né, então, em nenhum momento eu deixei de atender, de trabalhar, então, uma agenda, graças a Deus, sempre uma agenda muito lotada ali de atendimento, e quando eu compartilhava com os clientes e eu estava fazendo radioterapia, eu tinha feito a cirurgia, eles não acreditavam, você, eu não acredito, né, mas o varão, você está tão bem, mas eu acho que aquela, a questão da decisão mesmo, né, é, todo dia você acordar, né, e dar uma cor para a sua vida, né, quando a gente separa acordar, que cor que eu vou dar, né, então, por um significado, por um propósito na sua vida, e se você crer que Deus não erra, não tem como a gente interessecer, não tem como se abalar, então, eu vejo, assim, que os recursos e toda essa formação ali, é, com certeza, pessoal de diferença na minha vida. Muito bom, muito bom, fantástico, né, e eu acredito que é nessa hora, né, do desafio, é que você realmente vai entender se você vinha colocando em prática, né, porque a fé, por exemplo, é interessante, né, tem pessoas que demonstram o tempo todo que tem uma espiritualidade, porque segue uma rotina, porque segue uma religião, mas quando passa por um desafio, cadê a fé, né, então, assim, é muito interessante a gente viver do que a gente prega, né, o que a gente falar, buscar, praticar, o que faz total diferença, né, faz total diferença. Mari, e quais as orientações que você deixa, né, para outras mulheres, né, que estão enfrentando essa doença, né, ou que, sei lá, não imagina, mas que pode ainda enfrentar essa doença, quais as orientações que você deixa? A primeira coisa é, assim, se ame, né, independente do que está acontecendo na sua vida, a gente tem que ter esse amor próprio, esse autocuidado, quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente se prioriza, a gente se valoriza, eu não posso esperar que venha do externo, de fora, aquilo que está dentro de mim, né, então, esse autoconhecimento, quando eu me conheço, eu me valorizo, eu sei das minhas forças, eu sei das minhas capacidades, né, e a partir daí, eu começo a me aceitar com quem eu sou, perfeito, é só Jesus, né, mas eles nos são com excelência, então, cada um de nós somos únicos, então, se olha no espelho, veja que você é única, você é preciosa, veja as suas capacidades, das suas forças, e se amam, então, eu acho que isso é o primordial em tudo, não importa que tipo de patologia que você possa ter, que desafio que você possa ter, seja profissional, seja de relacionamento, quando você se ama, você transborda isso, ali para o outro, né, então, eu acho que o que faz, fez total diferença ali na minha vida, é esse amor próprio, porque esse amor, ele vem do amor de Deus, de eu entender que eu sou filha de Deus, a sua identidade, quem você é, quem você é de verdade, eu sou filha amada de Deus, está tudo certo, Deus só tem o melhor para a minha vida, ele não erra, o teu cabelo é perfeito, o teu corpo é perfeito, porque Deus não erra, então, a gente que não tem, né, a sabedoria de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, para nos direcionar, então, quando você confia nisso, você não questiona, você, pelo menos, você, só aceita, e se responsabiliza, você sabe da tua parte, eu tenho que me posicionar, e fazer a minha parte, né, a oração, ela tem que ser ação, adianta eu ficar fazendo tudo errado, eu cruzar os braços, e eu ficar olhando o Senhor, o Senhor, não é assim, então, eu creio muito nesse poder da ação, dessa auto-referência, ao que é cabível a mim, e o que não é cabível a mim, é a Deus. Sim, é separar, né, fazer o que está no seu controle, e o que não está, você entrega a Deus. Maravilhoso, Mari, o nosso tempo, acabou, passou, que eu nem vi, né, eu nem vi, foi uma honra, né, para mim, aprender, mais, né, com essa mulher incrível, nós vivemos recentemente, uma excelente experiência, né, nós participamos de um, de um treinamento, de, para treinadores, né, de inteligência emocional, e foram momentos, assim, muito marcantes, né, Mari, que ficou assim, para mim, eu vou levar para a vida toda, e, com certeza, né, foi maravilhoso, te conhecer, estamos dando continuidade, a, a esse encontro, né, já, é, essa ação aqui, foi uma das ações, que a gente já está fazendo, pós esse treinamento, e quero desejar, de coração, Mari, assim, muito sucesso, na sua vida, na sua trajetória, que você continue, levando essa mensagem, que você continue, impactando, outras vidas, outras mulheres, tá, gratidão, gratidão mesmo, e fica aqui o convite, até, para, outro tema, né, em outro momento, você participar aqui, novamente, do, do nosso programa, e para vocês, que, ficaram conosco, até agora, né, gratidão também, chegamos ao final, né, de mais um episódio, do Fala Mulher, espero que tenha sido, inspirador para você, pelo menos, para mim, eu fui, assim, durante vários momentos, muito impactado, com a fala, da nossa querida Mari, dessa mulher, incrível, e não se esqueçam, com saúde, não se brinca, então, se você não fez ainda, o seu exame, né, a sua mamografia, se você não fez ainda, o seu check-up, é, encontre tempo, para isso, encontre esse tempo, para você, faça o seu exame, tá, e nos vemos, no próximo episódio, do podcast, Fala Mulher, um forte abraço, fiquem com Deus, Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto